E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo. E gente, hoje eu vim conversar com vocês e ser grato, ser grato a todos vocês, né? Primeiro, a gente bateu 3 mil inscritos, né? Muitíssimo obrigado a todos vocês que estão me ajudando aí, estão assistindo os vídeos. Eu não sei como é que vocês conseguem assistir esses vídeos, porque eu mesmo não consigo assistir os vídeos que eu faço. Eu só assisto mesmo porque eu tô editando, porque eu tenho que revisar, mas fora isso eu não assisto, não consigo assistir meus próprios vídeos. E, cara, falar um pouco sobre esse ano. Esse ano foi um tanto quanto diferente, né? Vamos ser sinceros, foi bem diferente. Eu sou uma pessoa que eu já passei por algumas coisas, tipo, já tentei outros canais no YouTube também comigo e tudo mais. E a gente se decepcionou muito com o nível de trabalho que a gente coloca do que a gente tá produzindo e o feedback que a gente recebe, né? Não o feedback de vocês, mas no quesito da plataforma, não ajudar, não distribuir aquela coisa toda. E foi um pouco frustrante isso no passado e eu criei esse canal meio como se fosse somente um canto onde eu pudesse sentar e falar sobre o que eu gosto, né? E eu comecei com isso, sabe? Só sentado aqui falando, tanto que eu nem aparecia na câmera, só áudio e gameplay, assim, normalmente. Tava uma vez ou outra que eu aparecia ali, aquela coisa pra tentar, sei lá, dar uma cara pra isso daqui. E é bizarro, é bizarro como de uma hora pra outra meio que virou, sabe? Porque eu já produzia pro meu canal pessoal, assim, tipo, já tinha mais de um ano já, eu postava um vídeo ou outro, fazia um react ou alguma coisa assim. Nunca tinha muita visualização e foi em janeiro que tudo mudou, né? Em janeiro desse ano eu lancei um vídeo falando sobre a parte tóxica da comunidade. E é um tema que já vinha sendo falado por outros criadores de conteúdo e justamente o Hunter, né? O Hunter X, ele fez um documentário espetacular que eu recomendo muito você assistir pra entender mais sobre o assunto, né? E eu só fiz um vídeo pra conversar sobre. Foi só um vídeo pra conversar. Foi pra falar a minha visão, o que tava acontecendo, o que eu vi no documentário. Só isso, eu só fiz isso. Só fui sentar, colocar uma música de fundo e conversar. E do nada esse vídeo começa a pegar visualização. Eu acho que hoje ele tá com 20 mil e poucas visualizações. É o vídeo mais visto no meu canal até hoje. Pra muita gente esses 20 mil é pouquíssimo, cara. É minúsculo. Mas pra mim foi algo absurdo. Porque pra quem pegava 20, 30 views estourando, do nada um vídeo bater 20 mil. Eu fiquei assim, o que que tá acontecendo, velho? E além disso, tipo, teve todo o engajamento. As pessoas não comentaram, alguns concordaram, outros discordaram. Outras conversaram entre si. E por mais louco que pudesse parecer pra mim, outros criadores de conteúdo foram chegando e falando sobre e dando suas opiniões. E eu, mano, o que que tá acontecendo com esse vídeo, velho? O que que tá acontecendo aqui, velho? E foi daí que começou a virar, sabe? A chave meio que, sei lá, parece que o carro ligou, sabe? Próximo vídeo pegou 13 mil views, que é falando sobre o rod que o pessoal tem da Longsword. E das pessoas que usam Longsword. Depois foi sobre os veteranos serem chatos. E tudo foi mal, gente. E tudo foi, tipo, só escalonando e, tipo, continuando. Eu sei que teve a queda de vídeo, porque não tem como manter. Mas, meio que, começou a chegar gente, começou a chegar galera. Os criadores que eu assistia começaram a chegar pra conversar e falar nos comentários. E eu digo, mano, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá rolando? E eu pensei, não, uma hora vai parar. Uma hora vai voltar aos 20, 30 views que eu pegava. 100, porque chegou mais gente. Então, agora vai ser 100. E, meio que, estabilizou e eu, caraca, velho, o que que tá acontecendo? Então, tipo, no começo do ano eu tava com 250 inscritos. Eu chego no final do ano com 3 mil. Aí eu, velho, que ano maluco, cara. E, tipo, pra mim, 3 mil inscritos é muita gente. É muita gente, ó. Sério, tipo, fico meio em barba esbacado de não conseguir entender como é que essa galera tá continuando a assistir. É certo que tem as nivelações. Tem época que tá dando mais view, tem época que tá dando menos view. Mas, cara, só pelo fato de eu ter saído de uma estaca que eu pensei que eu ia passar a vida inteira nela. É bizarro. É bizarro. E, tipo, não só o fato do apoio de vocês de assistirem, de comentarem, de compartilharem, de engajarem, de entrar no Discord, de conversar, puxar assunto, dar ideia, chegar junto, tá nas lives, coisa que eu faço raramente é live. Chega junto nas lives, conversa e tudo mais, traz mais gente. Gente, eu fico... Mano, o que que... Tipo assim, eu não mereço isso não, véi. Entendeu? E, fora isso, cara, além de vocês, outros grandes criadores de conteúdo da plataforma entrando em contato comigo, conversando, tentando me ajudar, falando... Tipo, eu vou citar alguns nomes, gente, mas talvez eu não cite todo mundo, tá? Porque a minha memória é horrenda, tá? Minha memória é muito ruim. Sim, mas, por exemplo, o Sig, o Leps, o Kirak, o Kirak, o Kirak eu assisti as lives dele em 2020, lá na época da pandemia. Por exemplo, o Hunter X apareceu no vídeo que eu tava falando sobre o documentário dele, ele apareceu e eu disse, cara, eu só fiz comentar o teu vídeo que é muito melhor, entendeu? Ele tava ali comentando, engajando. Por exemplo, teve também o Cypher, foi o Cypher? Foi, foi o Cypher, eu acho que chegou junto também. E, tipo, mano, a academia, no caso de a academia Monster Hunter Academy, também teve o pessoal do... Porra, mano, o nome do canal, velho, é o nome do reino, cara. Eu sempre esqueço o nome dele, porra, puta que pariu, mano, desculpa, gente, mas tem muita gente que chegou junto. E é nessa hora que eu fico assim, caraca, mano, como a comunidade de Monster Hunter é da hora, velho. Onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo chega junto, sabe? E tá lá pra ajudar, pra criticar também, na hora que é pra criticar, porque nem toda hora é só ajudar, você às vezes tem que criticar também. E as críticas ajudam, porque a gente meio que evolui com isso. E, cara, é estranho, sabe? E o mais bizarro disso tudo, cara, o mais bizarro disso tudo, além da galera que eu assistia tá conversando, tá falando e tudo mais, engajando, Ainda tem uma galera que se inspira em mim, velho. É bizarro. Mano, eu sou só um doido que fala pra porra de uma câmera. Ou que fala na porcaria do microfone. Que fala de um jogo. E aí, tipo, uma galera, cara, eu criei meu canal porque, por exemplo, o Ivo, cara, o Ivo começou a fazer os vídeos dele. Cara, eu curto pra caralho teus vídeos, cara, não sei o quê. E eu me lembro que ele chegou no comentário e falou, mano, faz teu canal. Faz, produz. E ele tá fazendo e o canal é bom pra caralho. Tem o Marcos também que chegou aí. E, tipo, mano, eu quero fazer vídeo do TikTok, não sei o quê, mais pegada, mais meme. Eu digo, mano, faz, ele fez. E, tipo, caraca, mano, é bizarro, sabe? E meu canal não é grande, gente. Meu canal é minúsculo. 3 mil inscritos não é nada pra muita gente. Mas pra mim isso é, tipo, é bizarro. Sabe? E no intervalo de um ano. Eu não sei se ano que vem, se você estiver assistindo esse 2024, ou em 2025. Não sei nem se eu vou estar aqui no YouTube ainda. Eu não sei nem se, tipo, se esse canal vai entrar no limbo do algoritmo. Sabe? Mas eu acho bizarro o fato de eu ter crescido esse tanto só falando de um jogo, velho. Literalmente eu chegar aqui e falar. E falar uns bagulhos que muita gente não concorda. E mesmo assim o pessoal engaja. Eu, tipo, caraca, velho. O que que tá acontecendo? Então, esse vídeo foi mais pra conversar mesmo, gente. Foi um ano muito da hora. Muito da hora mesmo. E eu espero que 2024 seja um ano mais legal ainda. Sabe? Não é querendo, ah, quero meta 10 mil, 100 mil, 200 mil inscritos. Não. Eu só quero que seja um ano onde eu continue fazendo o que eu fiz esse ano. Que é fazendo um canal que eu me divirta fazendo. Sabe? Que eu curta fazer o que eu tô fazendo. Porque, tipo, meu canal ele não é, ele não tem uma frequência grande. Ele lança um vídeo por semana. É uma semana ou outra que vai mais um vídeo de semana. Porque tem uma notícia. Porque tem alguma coisa que surgiu que me veio na cabeça. E é um canal que, em tese, não era pra crescer. Porque não tem uma produção, superprodução. Não tem uma edição pica das galáxias. Apesar de eu trabalhar com vídeo, mas eu não quero editar meus vídeos demais. Porque eu já passo o dia todo editando vídeo. Eu não quero ter esse trabalho. Sabe? É um canal que, ele é um hobby pra mim. E que eu não ganho dinheiro com ele. Eu não sou monetizado, gente. Porque, pô, isso é irresponsabilidade minha mesmo. Mas, eu faço isso aqui porque eu curto. Porque eu acho legal. Eu acho legal a galera comentando. Eu chego lá, respondo. A galera comentando, discutindo nos comentários. Eu vou lá e leio. Mano, eu leio todos. Todos. Eu leio todos os comentários. Todos. Eu posso não curtir ou responder alguma coisa assim, mas eu leio todos. Eu leio. Porque, às vezes, eu não tenho o que responder, gente. Eu não tenho o que responder. Entendeu? Mas, é bizarro. É bizarro. É muito bizarro. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. Principalmente vocês que chegaram e estão ajudando esse canal a crescer. Muito obrigado a você que tira o seu tempo para poder assistir os vídeos. Muito obrigado a você que dá o like. Muito obrigado a você que compartilha. Muito obrigado a você que vê os vídeos, não é inscrito, mas vem, olha ali. Ah, ele lançou um vídeo novo. Vai lá e olha. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Todos os criadores de conteúdo que chegam junto, que comentam, que engajam. Muito obrigado ao Leps, que chega comigo conversando no Twitter. A gente conversa. Ele me dá dica. Ei, faz isso aí. Tenta fazer isso. Muito obrigado ao Cid, que está lá. Quando eu tenho um post, ele dizem, gente, 3 mil inscritos. Ele vai lá, parabéns, cara, não sei o quê. Muito obrigado ao Ivo, porque, tipo, mano, é bizarro como ele ficou feliz quando eu falei dele. Mano, eu sou só um cara comum. Mas esse fato dessa apreciação me deixa feliz. Então, muito obrigado. Muito obrigado ao Marquinha que começou também. Muito obrigado a todo mundo que me apoiou até aqui, gente. Muitíssimo obrigado. E que 2024 venha e seja divertido. Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.